Esse rio misterioso, conhecido como Xanai Timpisca, foi considerado uma lenda por muitos séculos. Suas águas atingem temperaturas próximas aos incríveis 100 graus. Uma maravilha natural que desafia a compreensão, especialmente quando o vulcão mais próximo está a impressionantes 700 quilômetros de distância. Prepare-se para embarcar nessa jornada de descoberta, enquanto desvendamos os segredos do rio fervente da Amazônia peruana. Os conquistadores espanhóis que sobreviveram às expedições na selva peruana, hoje em dia, muito ameaçada pelo desmatamento, contavam histórias sobre um rio da Amazônia que fervia os animais ou as pessoas que caíam nele. Considerado até poucos anos atrás como uma lenda, este lugar enigmático realmente existe. E ele sempre foi, e ainda é cuidado, pelas tribos da região. O curso de água fica no centro da floresta amazônica peruana, e para ter acesso ao local é preciso muito esforço. Isso porque é necessário uma hora de voo aproximadamente até a cidade de Pucalpa, que abriga a maior parte da Amazônia dentro do território do Peru. Depois de percorrer duas horas de carro entre a cidade até o rio Paxitea, ainda tem mais uma caminhada de 30 minutos para chegar até o rio Fervente, o lugar considerado mortal. O nome dado pelos indígenas a esse rio é Xanaitinpisca, que tem mais de 6 quilômetros de extensão, e cujo nome significa cozido com o calor do sol. Em algumas partes do rio foram medidas temperaturas superiores a 95 graus Celsius, num canal que atinge 25 metros de largura em uma profundidade máxima de 5 metros. E lembrando que o vulcão mais próximo fica a mais de 700 quilômetros de distância. Então, qual é a explicação para essa água fervendo? Bom, a resposta mais aceitável é que a água quente que dá origem ao rio vem do manto do planeta, alcançando a superfície através de fissuras. O rio Fervente, que realmente chega quase ao ponto de fervura com a temperatura de suas águas, variando muito ao longo do percurso. Embora possa parecer tentador tomar um banho nesse rio, deve-se lembrar que quando a temperatura da água excede os 47 graus, a pele começa a queimar. Muitos animais e até pessoas já caíram nessas águas e foram literalmente cozidos vivos. O rio flui quente por mais ou menos 6,5 quilômetros. Ao longo da maioria desse percurso, ele é mais largo do que uma rodovia tradicional. Tem piscinas térmicas e cascatas de mais de 6 metros de altura. Ah, e tudo isso com água quase fervendo. Surpreendentemente, há vida nessas águas, especialmente algas, com modificações de DNA que as tornam capazes de resistir a esta temperatura. Os geoscientistas e vulcanólogos ainda não conseguiram encontrar outro sistema geotérmico não-vulcânico com essa magnitude. É único e especial em escala global. Mas então, como ele funciona? De onde sai esse calor? Basicamente, funciona assim. Quanto mais fundo na Terra, mais quente ela fica. Nós chamamos isso de gradiente geotérmico. As águas poderiam estar vindo até mesmo de geleiras nos Andes e infiltrando-se na Terra e depois saindo para formar o rio fervente. E tudo isso graças a esse cenário geológico único. No entanto, apesar de tantos estudos e todas as descobertas e lendas, ficam algumas perguntas. Qual é o significado do rio fervente? E qual é a transcendência dessas nuvens estacionárias que flutuam sobre esse pedaço da selva? Bom, ainda há muito para explorar. Nós vivemos num mundo incrível. Um mundo onde rios fervem e lendas ganham vida. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E vocês estão mais 품os em um lugar. Isso não se esqueça de curtir esse vídeo. É uma dica muito foe. É um teste que no comprionezza.